O nome do nosso grupo é TaskKilla. A gente está trabalhando de uma maneira mais divertida e gamificada de trabalhar em projetos colaborativos. A gente tem uma ideia de pegar uma abordagem diferente na gestão de projetos. Para que a equipe possa trabalhar de forma mais engajada com a ferramenta. Que é deixar a gerência de projetos mais divertida, assim, menos complicada. Que as pessoas consigam desenvolver esses projetos em equipe de uma maneira que as motive não só a desenvolver o projeto, mas também a colaborar. E com menos burocracia, mais foco nas pessoas. 10 kg, por favor, vem cá. Dermiram um pouco, descansaram, cada um deu uma descansada e voltaram de cedo. Como foi de ontem para hoje da equipe? Eu descansei, tive bastante ideia, vim para cá com todas as ideias anotadas. E sentando aqui, a gente já, logo nos primeiros minutos da manhã, já conversamos. Vimos que as ideias que a gente teve separadamente tinham um alinhamento muito mágico. E a gente fez um Business Model Canvas, bem basicão. A gente fez bem rápido e por cima uma coisa bem enxuta mesmo. A gente definiu mais ou menos como é que vai ser o visual, a carona do sistema. De novo, mais uma tela aí do visual, negócio bem clean, flat. Legal. Então, a gente está alinhado mesmo. Beleza. Então, essa noite provavelmente não vamos dormir mais. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.